Preciso de Ti És o ar que eu respiro, eu preciso de Ti Vem, escuta as batidas do meu coração Chamando pelo Teu nome Senhor Jesus, preciso de Ti Sou criança de colo, não me deixes cair Da Tua santa presença Não me deixes sair Apacenta o meu coração Como um pai se deleita Nos Teus filhos Tu me amas Senhor, Tu me amas Guia-me, irmão, somente As águas Que curam Que restauram Águas tranquilas Que descem do trono Águas tranquilas Que fluem dos Teus rios Jesus 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 Como um pai se deleita Nos Teus filhos Tu me amas Senhor, Tu me amas Guia-me, irmão, somente As águas As águas Que curam Que restauram Águas tranquilas Que descem do trono Águas tranquilas Que fluem dos Teus rios Preciso Preciso de Ti És o ar que eu respiro Eu preciso de Ti Vem, escuta as batidas Do meu coração Chamando pelo Teu nome Senhor Jesus Senhor Jesus Preciso de Ti Sou criança de colo Não me deixes cair Da Tua santa presença Não me deixes sair Apacenta o meu coração Apacenta o meu coração Como um pai se deleita Nos Teus filhos Tu me amas Senhor, Tu me amas Senhor, Tu me amas Guia-me, irmãos, somente As águas Que curam Que restauram Águas tranquilas Que descem do trono Águas tranquilas Águas tranquilas Que fluem dos Teus rios Jesus 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 Como um pai se deleita Os Teus filhos Tu me amas Tu me amas Senhor, Tu me amas Guia-me, mansamente As águas Que curam Que restauram Águas tranquilas Que descem do trono Águas tranquilas Que fluem dos teus rios Jesus 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 Jesus